Foi tão gostoso te reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa no ar? No ar Se você não tem nada a perder Que tal saímos para conversar? Vai ser legal se a gente se envolver Foi tão gostoso te reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa no ar? No ar Se você não tem nada a perder Que tal saímos para conversar? Vai ser legal se a gente se envolver Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer amor Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente E eu sou um amor E eu vou ter que te abrigar Enfim, agora já é madrugada Eu já senti que aí O jeito é ficar com você E assim eu posso dizer a verdade Que ainda resto uma saudade Fui tão gostoso te reencontrar Depois de tanto tempo sem te ver Será que rola alguma coisa? Toa, toa Se você não tem nada a ver Que tal saímos para conversar Vai ser legal se a gente se envolver Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer amor Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer amor Enfim Agora já é madrugada Eu já senti Que aí O jeito é ficar com você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda é uma saudade Guardada aqui dentro de mim Enfim Enfim Agora já é madrugada Eu amo você O jeito é ficar com você O jeito é ficar com você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda é uma saudade Guardada aqui dentro de mim Guardada aqui dentro de mim Depois de tanto tempo sem te ver É Pichote Brasil É samba, pagode, é feijoada, é pichote Esse chapéuzinho aí Obrigado meninos por enquanto Já já tem mais, mais, mais E vamos pra feijuca Vem aí Vem aí Obrigado.